Olha aí, bonito! Bonitona! Curvina! Curvina! Vou escrever no anzol o meu nome para elas verem que eu estou aí. Ah, escreve o teu nome no anzol que elas vêm. Mandar gravar o nome. Primeira para a coleção. Primeira para a coleção. Mostra para a galera. E voa, e voa, e voa. E voa legal. É boa, é boa. Vem para cá, Luciano. Vem para cá, Luciano. Vem para cá, Luciano. Agora não voa. Olha o peixe, é boa, é boa. Olha a corrida. E vai que vai. E aí vem. Olha lá o bonito, olha o bonito. Eu não localizei ele. Ali, 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 ali. Vem vindo, vem vindo. Duas! Tirei uma pequena e uma grande. Deixar as pequenas para ti. Ai, ai, ai. Que saco. Tá bom tirar essa aqui que vai para a vida. A outra vai ficar mesmo. Tirar com carinho. Vai valendo para fazer cabelo. Vai valendo. Vou botar o bebê na água. Vai lá. E esse aqui vai para o balde. Vai para o seu erro. Uma boa ali. Uma boa. Foi uma boinha. E essa é boa mesmo. Essa é boa mesmo. Parece até um bagre, cara. Acabeceando. Acabeceando. Pode ser um bagre bom, hein. Olha aí. Pesado. Olha a vergada da vara. Olha a vergada da vara aí. Esse é bagre bom. Não. Tomar isso aí de curvinas. Não é melhor. A curvinas é boa, né. Vamos ver a surpresa. O que será que está lá? O que será? Acho que ainda é curvinas. O que será? Acho que é curvinas mesmo. Curvinas é boa, hein. É a maior, hein. A maior, hein. Olha aí, gurizada. Curvinas é boa. Que bagual, rapaz. Curvinas não. Essa é boa. Essa é bonita. Essa aí é o dobro das outras. É o dobro. Aí, gurizada. Curvinas é uma pituba. Curvinas é boa. Tá saindo as grandes, hein. Olha aí. Olha aí. Bem no beicinho, cara. Ainda bem que não engoliu o anzol. Estava bem preso. Aí. Mudaram de lado? Bota, bota aí. Bota ali, Luciano. Bota ali que vamos pegar mais. Oi, meu Deus. Olha aí. Quase me quebrando todo. Olha aí. Bonita, hein. Bonitona. Show. Vai tocar de lado, Luciano. Boi. Tomei um boi. Ah, assisti aqui. Pode ser pra baterra, hein. Pegou. Bateu na ordem do cheio. Olha lá. Chaveirinho! Impressionante. Chaveirinho! A mesma coisa. Ah, mas tá aumentando o chaveiro agora. Agora o chaveiro tá aumentando. Ah, não é? É uma... Maria Luísa? Maria Luísa. Já melhorou. Já melhorou. Maria Luísa. Maria Luísa é esse tamanho mesmo. Maria Luísa tem dente. Maria Luísinha, ó. Ah! Roxinha, mas bem boa de comer. É, Maria Luísa. Vai, poupa! Viu? Tá melhorando, Luciano. Peixe diferente. É peixe pequeno, mas é... Peixe diferente. É um bom nível. Conhece aquela Maria... Maria Luísa? Tô perfeito. Peixe, Maria Luísa. Vai lá, vai lá. Marezinho. Tão pequeno. É. Tão pequeno que soltou. Cuspiu o anzol. Não deu. Paiou. 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 Capricha aí, Luciano. Já sabe o que que é. Tô nem falando, tá? Capricha aí. Capricha no tamanho. Vai lá, tamanho. Nada. Nada. Perdeu ainda no caminho. Tá de negrão aí, meu. Pegou? Olha o tamanho. Olha ali o tamanho do sireio. Eu acho. Tamanho do sireio. Ó. Cadê o bicho? Aqui embaixo do meu pé. Isso. É pro outro lado rio, cara. É pro outro lado, cara. Tá do lado errado. É o nadinha. Mas não vem, não. É o pior que vir. Aí, ó. Não é isso aí, ó. Ah, mas ele não vai fazer queixaveira ainda. É, né? O de margem. Olha, o alemão foi pro lugar do Luciano agora. Foi pro lugar do Luciano que fiquei pegando as minúsculas. Amarelinha. Soltamos, né? Soltamos, né? Soltamos. Vai lá falar. Soltamos. Vai lá morder. É lá no Luciano. Vai lá. Vai lá pegar. Morde aí. Bancu. Ah, meu. Olha. Pequenininho e bagunceiro. Pequeno e bagunceiro. É que nem bagunceiro, né? É. Ah, aí o Papa Terra que saiu. O Papa Terra, olha aí. O Papa Terra, é pão, né? O Papa Terra, olha aí. O Papa Terra é pão, né? O Papa Terra é pão, né? É pão. É pão. Três espécies já, então. Ah, três tipinho já. Ó. Corvina, Maria Luiza e Papa Terra. Papa Terra, tá. Viu? Pescaria noturna no Mantituba. Funciona. Funciona. Essas mordidinhas pode ser até papaterra. Pode. Vou botar uma isquinha menor agora. Vou botar só... A intenção era pegar o papaterra e ele veio. Podemos ir para casa. É um peixinho bonito. Olha, fugiu. É peixe muito gostoso. Muito bom de comer. Bom, bom, bom. Só um pedacinho fininho para ele poder engolir. Só uma nasquinha disso. Vamos ver se é isso. Acho que é bairro. Sei lá. Sem mais nada. Batendo? É bairro. Bairro? Aham. Mais uma espécie para a lista. Quarta espécie de hoje. Quarta espécie de hoje. É quarta, né? Sim, é. Corvina, Maria Luisa, Papaterra... Não, três, né? E bairro? E bairro agora. Quatro. 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 Só que esse cara... Esse volta. Esse volta. Agora vou pegar um carção. Agora vou pegar um carção. Não é carção, um carção. Vai, bebê. Bagrinho. Foi. Voltou, voltou. Bag não pode, bag não pode. Bora lá buscar mais. Um pequeno pode. De cinco quilos para cima só. Bora pescar, Luciano. Bora pescar. Quando sai o bairro já me assusta. Ah, bem certinho. Cabeceu e bag. Cabeceu e bag. Ah, bem certinho. Cabeceu e bag. Pessoal, olha o bagrinho Isso aqui se espetar Vai ficar ardendo já uma semana a mão Vai até o cotovelo Escapou? Saiu uma pelo menos Saiu a corrida para o Luciano Mudar o cardápio Aumentou o tamanho do chaveiro Aumentou o tamanho Agora já dá para fazer para botar a corrente no pescoço Bonita, bonita Deu? Isso aí Peguei todos os chaveirinhos Duplê, né? Não é só o Luciano, viu? Duplê de chaveirinho Não, mas pelo menos ele pegou dois, né, Luciano? Tu estava pegando de um em um É Também todo esse tempo A isca na água O tamanho Vou botar na água Olha, esse aqui é maior, hein? Ah, tu não pegou desse tamanho Desse tamanho tu não pegou Não Não, né? Não dá Olha, bebezinho Tiratinho Vai para a água Vai Esse negócio é de pescador de luva Pescador nato Pescador raiz Pescador raiz usando luva É, é Pescador usando luva Onde é que nós vamos parar? Raiz de guanxuba Essa é a raiz Essa é a raiz Que a gente não está com o caleço na mão? Não, está na mão, né? A gente está a ferrar Não, está na mão, não Está no computador Pois é, está no computador Está onde fica? Mas não fica TA Tem que ter pano, tem que ter pano. Não sei o que é. Mas não é lagre? Não, lagre morre. Ah, é curvina. Resorto? Brigou aqui por visto. Apareceu até o papaté. Pela folgada. Brigou aqui por visto. Acho que é papaté. Olha aí, cara. Curvina lá fora. Curvina. A corovina lá fora. Bem lá fora, bem longe. Estão espalhadas no rio. Não tinha? Vamos tirar. Vamos tirar lá. Vamos botar uma luz ali. Bem longe. Bem longe. Já temos bastante peixe, pessoal. Vamos soltar o bichinho, né? Não botar na água. Vai lá. Vai viver mais um pouco. Vamos lá. Vai vir. Aham. Ó, cadê a pegueinha pequenininha aquela? Deixa eu ver. Vem vendo aí. Vamos ver o que é. Não ficou. Tá valendo? Ah, que legal. Então tá gente. Mais uma pescaria encerrando. Foi bom hoje. Foi bom hoje. Pegamos bastante peixe. Foi bom. Amanhã tem mais. Não esqueçam de se inscrever no canal do Alemão aí. Se inscrever no canal. E dar um likezinho aí pra nós. É muito interessante. Quero mandar um abraço também pro Everaldo lá da... Como é que é lá aí? Da Peva, né? Abração aí, Everaldo. Obrigado aí por seguir a gente. Abração. Pra gente se encontrar aí com o Pesca Junto. Tá beleza? Pessoal inscrito aí do canal. Obrigado. Valeu pessoal que assiste. Vladimir. Diego. Quem mais? Manos da Pesca. Manos da Pesca. Todo mundo aí um abração. Tinha mais um aí que eu não lembrei. No próximo tu lembra. No próximo vídeo eu lembro. Tá gente? Tem muita gente. Mas os amigos sabem que são do coração. Beleza? Isso aí. Um abraço a todos. Um abraço aí. Até mais. É uma capivarinha lá no fundo lá gente. Não dá pra ver né? Meio longe né? Tá escurinho. Parece uma pedra lá parada. Oh beleza. Show de bola. Tá quente. Dia show. Noite show. O dia foi todo bom. Bom demais. Então tá gente. Abraço aí. Até a próxima. Tchau tchau.